Fala aí pessoal, tudo bem? Michel Mique do canal Geração Inverta e hoje eu venho apresentar um aplicativo da Samsung voltado para a linha de climatizadores ar-condicionado. Na verdade é um aplicativo para técnico, que é o Samsung Climatiza. É um aplicativo com muitas funções que a gente vai poder consultar vários códigos de erro, catálogos e até manuais de serviço e manuais de instalação. Quer dar uma olhada comigo? E aproveitando, se não for inscrito, por favor se inscreva no canal e se essa dica for útil para você, deixe aquele like também que ajuda bastante. Vamos ver o aplicativo? O que você precisa, é lógico, baixar o aplicativo. Então é só entrar lá no Play Store e baixar o aplicativo Samsung Climatiza igual está aí na tela. Então vamos lá, aqui nós estamos com a tela do aplicativo Samsung Climatiza aberto. Lógico, depois de ter feito já os logins, já aparece o meu nome aqui. Então agora eu posso começar a utilizar. Como nós podemos ver na tela principal, nós temos os ícones de produto, dicas de instalação, suporte técnico, código de erro, calculadora de capacidade de treinamento. Eu vou começar por uma coisa muito legal que vai me ajudar muito, né? Que o pessoal fica, ah, qual o código de erro? Está piscando esse LED, outro. Então vamos aqui para o código de erro. Entramos aqui. Nós temos a opção de escanear o código de barras. Ou a gente tem a opção de nós mesmos escolhermos. Vamos aqui na área residencial. Vamos para o digital inverter. Unidade externa, né? Vamos para o erro clássico, que é o código vermelho piscando. Vamos ver aqui se ele me dá o diagnóstico correto. Ver diagnóstico. Então ele está me dizendo aqui que em todos esses códigos aqui, esses códigos são os modelos dos equipamentos, tá? Então, para esses equipamentos todos, o código vai ser erro de sobrecorrente. E aqui ele dá uma dicasinha do que testar ou o que pode ser. Isso daqui já são as ações sugeridas, que é um trecho do próprio manual de serviço. Caso você queira, você pode baixar uma parte do documento, que ele está aqui, ó. Documento auxiliar. Clicamos aqui e vamos abrir esse documento. O documento em PDF, aqui, como podemos ver, a gente tem aqui uma parte do próprio manual de serviço da Samsung, mostrando o que fazer, se sim ou se não, né? Qual seria o tipo de teste para você poder diagnosticar o erro. Isso daí são para, vamos dizer assim, para todos os códigos de erro desses equipamentos, aparece aqui nessa parte do aplicativo, certo? Então vamos voltar para a tela inicial e vamos para a parte de produtos, que é bem interessante. Aqui você pode já procurar o produto que você deseja, até mesmo para saber da parte da instalação, a questão de tubulação, bitolas, metragem, porque aqui vai ter tudo. Vou aqui pegar... Vamos ver, o digital inverter quente e frio. Então eu posso escolher, eu já tenho ele aqui aberto, eu vou escolher só a capacidade, por exemplo, 12.000 BTUs. Então ele já vai mostrar para mim o modelo do equipamento, que no caso é o AR12 KSSP e o complemento, tá? Aqui ele vai me mostrar a capacidade, corrente, consumo, classificação dele, aqui ó, tubulação, sistema de tubulação da linha de líquido, 1 quarto, e a linha de sucção de gás, 3 oitavos, e assim vai. Ele também diz a questão dos pesos, das medidas dele também, tanto da unidade interna quanto externa. Então a gente tem bastante informação desses produtos. E agora vamos para a parte de dicas de instalação e manutenção. Aqui é onde nós encontraremos vários catálogos e manuais dos equipamentos. Por exemplo, vamos pegar um manual de operação e manutenção aqui. Vamos abrir. Ele vai baixar aqui o PDF e vamos aguardar. E dentro de alguns instantes nós conseguimos abrir aqui o manual de instalação, que é igual ao encarte que vem dentro da unidade evaporadora, lá da caixa da unidade evaporadora. Agora vamos ver a facilidade que é até para encontrar os manuais ou equipamentos só pelo código de barra. Vem aqui e dá uma olhada. Aqui é a tela principal do aplicativo. Eu vou apertar aqui no botãozinho do scanner. Apertou scanner, ele vai abrir o scannerzinho. E é só apontar aqui para o código de barra que tem no equipamento. Ele já me perguntou, deseja buscar pelo produto? Eu vou clicar em sim. Olha que belezinha. Aqui ele já está mostrando que é um produto Windfree Plus, onde eu tenho várias funcionalidades desse equipamento, que são várias. E eu tenho aqui para download o manual de instalação. Se caso você quiser o manual de instalação, é só clicar em cima. Você precisa ter sinal de Wi-Fi ou 4G ativo, sinal de internet, para fazer o download do arquivo. E vamos aqui dar uma olhada agora na parte do suporte técnico do aplicativo. Quando nós entramos aqui, você tem a opção de digitar o endereço para buscar as assistências técnicas mais próximas. E você pode buscar pelo catálogo de peças aqui, colocando o código do produto. E para peças de reposição, a Samsung disponibilizou aqui vários telefones de empresas que distribuem as peças da Samsung. Então é só vir aqui na parte de baixo e procurar aqui o mais próximo de você. Vou dar um exemplo aqui na parte de assistência técnica. Vou digitar aqui o nome da minha cidade. Vamos lá. Guarujá. Vou buscar pelas assistências. Vamos aguardar o aplicativo. Olha que legal. Aqui ele mostra o mapinha da onde estão as assistências aqui mais próximas da minha região. Tenho uma aqui na minha região, na cidade de Guarujá. E tenho outras próximas que é na cidade vizinha, que é a cidade de Santos. Bem legal essa função. Aqui nós temos a área do catálogo de peças. Aqui você pode já digitar diretamente o código da peça que você precisa ou fazer o download do catálogo em PDF. Vou fazer aqui o download do catálogo para a gente poder ver. Certo. Aqui, então, nesse catálogo de peças aqui, temos várias opções. Motoventiladores, placas, serpentinas e cada um com seu respectivo código. Como podemos ver, um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui para a página. Eu tenho o motoventilador de um determinado modelo de evaporadora. E aqui eu tenho o código dele. A partir desse código aqui, eu posso buscar a peça desse equipamento. E aqui também temos a calculadora de capacidade. Se entrarmos nessa aba, nós podemos ver aqui que ela tem a parte de projetos. E por região. Região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Porque cada região tem um coeficiente de cálculo diferente. No meu caso, vamos aqui em sudeste. Só que eu tenho que colocar o nome aqui. Vamos colocar o meu nome. Michão. Mickey. Vamos para a área sudeste. E aqui a gente pode fazer a simulação referente ao cálculo de carga térmica do ambiente. Bem interessante. Vamos ver aqui então. Nome do ambiente. Vou colocar quarto. Vamos fazer uma simulação aqui rápida. Eu quero calcular os BTUs. Largura do meu quarto. 4 metros. Comprimento por 5. Número de pessoas. 2. Só 2, né? Por causa da esposa. Então não pode colocar outro número aqui. Equipamentos eletrônicos. Vou colocar 1. Distância da unidade externa. Vamos colocar 3 metros o padrão. Então ele calculou para mim aqui. Que a capacidade total do meu ambiente é 18 mil BTUs. E aqui ele apresentou para mim produtos recomendados. Se nós entrarmos nessa aba. Ele vai mostrar aqui alguns produtos que são recomendados. Para esse ambiente. E também temos a opção de fazer anotações aqui. Como casa do cliente. Qual cliente. Aqui é uma área de anotação. Para você colocar. Para salvar o seu projeto. E você poder organizar melhor aí. Os seus serviços. Voltando aqui para o início. Tem uma aba muito interessante. Muito legal aí. Para os amigos técnicos. Que é a área de treinamentos. Quando nós entramos aqui na área de treinamentos. Desse aplicativo. A gente tem vários treinamentos já agendados com os seus dias. E o horário tudo certinho. Que no caso aqui. Primeiro que me aparece em novembro de 2020. No dia 3 do 11. Das 19 às 20 horas. Então eu tenho a treinamento. Na nova linha Windfree. Ou seja. Aqui ele está me dizendo que as inscrições já estão encerradas. Ou seja. Os amigos técnicos aí. Estão se inscrevendo aí nos cursos. Muito legal isso. Mas mais para frente. Nós temos outros aqui. Que ainda tem vaga. Ó. Nós temos treinamento para Multisplit Samsung. Treinamento para Windfree. Aqui vários treinamentos. E assim vai. E aqui mesmo. Dentro da aba de treinamentos. Depois que vocês fizerem o curso. Do determinado. Da determinada linha. Ou produto que vocês escolheram. Aqui mesmo. Vocês vão poder consultar. A área de certificações. Ou seja. Após a conclusão do curso. Vocês vão ter. O certificado de vocês. Da Samsung Academy. E aqui nesse aplicativo. Nós temos uma função. Bem legal. Que é a agenda. Vamos abrir aqui. Na agenda. Você vai ter a gestão. Dos seus serviços. E as informações dos clientes. Na palma da sua mão. Vamos ver como é que funciona. No caso aqui. Eu já abri a agenda. Eu vou cadastrar. Um novo atendimento. Então. Vamos lá. Vamos apertar no botão. Cadastrar um novo atendimento. E aqui nessa próxima janela. Que se abre. Eu posso escolher. Entre instalação. Manutenção. E orçamento. Vamos cadastrar aqui. Uma instalação. Entramos aqui. Na aba da instalação. No caso aqui. Eu não. Eu tenho aqui. Essa aba. Ordenar data. Mas como eu não tenho. Nada cadastrado. Então não vai aparecer. Nada para mim. Mas vamos cadastrar. Uma instalação. Aqui. Eu tenho. Os campos. Para poder colocar. O nome do cliente. O e-mail. O endereço do cliente. E o telefone dele. Então aqui. Nós preenchemos. Todos esses dados. Do cliente. E escolheremos aqui. Então. Na parte da agenda. Ou novembro. Ou dezembro. Ou seja. O mês. Que você. Precisar. Só escolher uma data. No meu caso. Data 17. Aqui. Dia 17. Cai numa terça-feira. E aqui. Você vai ter o horário. Então. Um exemplo aqui. Você pode colocar. Que esse atendimento. Essa instalação. Vai ser das oito horas. E trinta minutos. Ou seja. Você vai começar. A fazer esse atendimento. Às oito e meia. E. Se você precisar. Aqui. Você tem a função. Adicionar produto. Que aí. Você coloca o código de barra. E você já sabe. Qual produto. Que é. Ali dos equipamentos da Samsung. Se é um Indy Free. Se é um. Um K7. Um K7. Uma via. E por aí em diante. Aqui. Você também. Tem uma parte. De bloco de notas. Onde você pode. Digitar. Todas as informações. Necessárias. Que você precise. Um exemplo aí. É. Um ferramental específico. Ou um material. Para poder ser utilizado. No local. E aí sim. É só. Cadastrar. A instalação. Na sua agenda. E aqui no painel principal. Do Samsung Climatiza. Nós temos a área. Perguntas frequentes. Vamos abrir. Para dar uma olhada. Então aqui nessa parte. Vocês vão ter. Todas as perguntas. Frequentes. Que acontecem aí. Né. De problemas. Ou da parte de instalação. Ou parte de manutenção. Configurações. Dos equipamentos. Vocês vão ter. Todas as respostas aqui. E se caso. Você ainda tiver dúvidas. Você tem. O botão. Alô Climatiza. Que você vai ter o 0800. Caso ainda te restarem dúvidas. E essa foi a apresentação. Do aplicativo. Da Samsung Climatiza. E eu aconselho sim. A todos os técnicos. Baixarem esse aplicativo. Que está na palma da mão. Vocês vão ter todos os códigos de erro. Vão ter os manuais. Vão ter até a parte de diagnóstico. Dos próprios erros. Ou seja. Está lá o erro. Está piscando. O próprio PDF. Que o aplicativo disponibiliza. Vai estar os testes. Para você fazer. Então isso daqui. Vai ser muito legal. Para o uso. No dia a dia. Em campo. E também. Vocês vão ter a gestão. Completa ali. Da agenda. Que vocês agendarem. Com seus clientes. Vai estar tudo ali na mão. Não vai ter nem como perder. E nem como esquecer. Os seus clientes. Então fica aqui mais essa dica do canal Geração Inverte. Se você gostou do vídeo. Não deixe de dar aquele seu like. Que ajuda bastante. E até o próximo vídeo.